No Resposta Católica de hoje gostaríamos de responder a várias perguntas de nossos alunos a respeito do uso de músicas protestantes dentro da missa. Eu tenho aqui, são inúmeras perguntas, uma delas inclusive, uma das alunas diz assim, eu ouvi o desabafo de uma autora, compositora protestante que dizia assim, que ela fica muito chateada de saber que a música que ela compôs é usada dentro da Igreja Católica para adorar um pedaço de pão. Antes de responder a essa pergunta, nós precisamos compreender a natureza da música litúrgica. E para isso, quero ler com você o número 42 da Exortação Apostólica Sacramentum Caritatis do Papa Bento XVI. Você sabe que o Papa Bento XVI é um homem de uma fina formação musical e que sabe muito bem o que é a liturgia e como é que nós precisamos caminhar na direção de uma reforma da reforma litúrgica. No número 42, ele diz assim, na sua história bimilenária, a Igreja criou e continua a criar música e cânticos que constituem um patrimônio de fé e amor que não se deve perder. Veja bem, são dois mil anos, uma história bimilenária, onde a Igreja criou e continua a criar e nós temos aí um patrimônio. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que temos que mudar de mentalidade. O Papa nos exorta para que não joguemos fora o patrimônio da Igreja. Dentro da música litúrgica, nós não podemos agora escolher as músicas porque estão no hit parade, porque elas estão nas paradas de sucesso, é o CD que mais vende no momento. Isso vale para qualquer tipo de música, seja católico, seja protestante. O que nós precisamos entender é que existe já um patrimônio e esse patrimônio não deve ser jogado fora. Segunda coisa que o Papa nos diz, verdadeiramente em liturgia não podemos dizer que tanto vale um cântico como outro, não é o tanto faz, não. Não é porque eu me sinto emocionado com aquele canto que eu vou colocá-lo na missa. Eu preciso ter critérios para escolher esse cântico. A propósito, é necessário, diz o Papa, evitar a improvisação genérica ou a introdução de gêneros musicais que não respeitam o sentido da liturgia. O sentido da liturgia, ou seja, o que está em jogo aqui é a pergunta, o que é realmente uma missa? A missa é a celebração da comunidade, ou seja, a comunidade festiva que celebra a si mesma. O Papa Bento XVI, em várias das suas colocações, chama a atenção para esse antropocentrismo, esta tendência de se colocar o homem no centro da celebração da Eucaristia. Ao invés de nós adorarmos a Deus, ao invés de nós estarmos centrados no sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, que morre e ressuscita pelos nossos pecados, ao invés de Deus estar no centro, os protagonistas são os seres humanos, a comunidade que celebra, o padre que está no altar, o ministério de música, que nem sempre tem modéstia e às vezes é tentado a aparecer mais do que ele deveria. Deus deve estar no centro da celebração eucarística, não as nossas emoções, não os nossos sentimentos, não nós mesmos. E é assim que o Papa, então, nos exorta, sempre nesse número 42 da Sacramentum Caritatis, a levar em conta a realidade do canto gregoriano. Ele diz assim, Embora, tendo em conta as distintas orientações e as diferentes e amplamente louváveis tradições, desejo que se valorize adequadamente o canto gregoriano, como canto próprio da liturgia romana. Então, vejam, aqui o Papa põe com toda clareza o fato de que não podemos jogar fora o patrimônio da fé, o patrimônio da Igreja Católica. Isso talvez sirva de critério ao nós escolhermos as músicas para a nossa celebração. Vejam, não vamos ser ingênuos, É evidente que podem haver músicas compostas por protestantes muito queridas e admiradas por católicos. Se nós vamos exorcizar toda e qualquer música protestante, então, ninguém deveria ouvir Jesus, Alegria dos Homens, de Bach, ou o Aleluia, de Handel. Mas, não se trata de evitar uma música simplesmente por ela ser protestante. Trata-se de mudarmos uma mentalidade. Não é a música da moda que deve entrar na missa. É a música do nosso patrimônio de fé. É a música que faz parte da nossa história de fé enquanto Igreja. Porque a liturgia, a liturgia deve ser recebida. Além disso, uma vez que nós colocamos aqui o ponto de vista, que não é somente um ponto de vista, é um ensinamento do Papa Bento XVI, podemos dizer alguma coisa a respeito das músicas protestantes em si mesmas. E é o seguinte, Aqui, eu não me baseio em nenhum documento da Igreja. Eu me baseio simplesmente no bom senso pastoral. Trata-se de você compreender que nem sempre as pessoas que vão à missa estão preparadas. Nem sempre as pessoas que vão à missa têm conhecimento, formação de fé e estrutura suficiente para serem expostas à cultura protestante. Por quê? Ninguém vai ignorar o fato de que inúmeros católicos não preparados, sem vivência, passam constantemente para as igrejas evangélico-protestantes. Nós não queremos que isso continue a acontecer. Nós precisamos compreender que o católico precisa ser bem formado, mas nós não podemos agora jogar um balde de água fria na mecha que fumega. Precisamos sim sustentar aquela plantinha que está querendo crescer e introduzir esta pessoa numa cultura protestante não é o passo mais prudente. Então, trata-se de caridade para com os fiéis. Além disso, uma segunda coisa importante, humildade de nossa parte. nem todos nós temos realmente formação para saber distinguir se uma música protestante tem ou não um erro teológico, tem ou não uma heresia ou uma expressão inadequada. Por isso, muita prudência. Eu desaconselharia muito a utilização de músicas protestantes dentro da liturgia católica e aconselharia que nós ouvíssemos a exortação do nosso Papa. Vamos cultivar o patrimônio da música litúrgica.